Olá pessoal, sou eu, Planeta Alex, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui bem ao segundo dia do presente do festival invernal, por isso que há. Então, já que é o segundo dia, eu posso abrir um outro presente. Este aqui, este gigantão é... From Fresh Aura. Mas eu claramente que eu não vou abrir os maiores. E eu volcou a começar a ir pelos pequenos. Não sei o que é, mas pronto, já. O que é que me deram? E quando isto é um darte? Mas a única coisa que não dá, quer dizer, eu podia abrir este. Porque tenho muita curiosidade, só dá o que é este saco. Mas tenho curiosidade. Mas, mas aquilo ali está congelado. Não sei como é que eu vou o abrir, ou provavelmente que não vai dar mesmo. Talvez, talvez, bem, não sei, talvez, seja uma skin que, 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 de alguns dias, ganha, talvez. Mas, como é que isto acaba da... Daqui a... Cinco dias e... E dez segundos se... Falta coisa. Não, não, eu não percebo. Mas, pronto, qual é a segunda? Galzano com um lançador de bola de neve. Olha por neve. Ok. Então, já. No último vídeo eu fiquei com essa arma. Então, agora só é preciso encontrar essa arma e depois... Só preciso de atirar em alguém. E está feito. Vai ser muito mais fácil, mas, não sei se vai ser assim tão fácil encontrar. Ui, já tem a coroa. E eu preciso mesmo que ganhar esta partida. Se não, eu vou ter que esperar uma outra partida em que eu consiga. Ainda ninguém percebeu o que está aqui com isso. Está bom. É meu. Muito bem, outra coisa que eu tenho que encontrar. Para completar a missão em saúde. Se tu é preciso mesmo encontrar num sítio em que haja um baú. E depois abri-lo, pois espero que me caia a arma de neve. Os balançadores de neve. Acho que é assim que se chama. Ai, Jesus. Ai, não! É muito burro. Lindo. Agora eu vou ter que tentar ir noutra partida. Porque não vai dar. Ai, mas não sei. Eu fico de burro. Que caí. Naquele sítio. Não sei porquê. Mas pronto. Segunda tentativa. Era agora ter sorte e depois calhar a minha corola ou não. Quem é que tem aqui a corola? Ninguém. Nesta parte, ninguém. Ninguém. Aqui no sítio não há ninguém. Já precisava da corola. Mas pronto. Então vou ir para aquele sítio. Acho que não cai. Acho que a gente não. Já que é só um pedacinho do mapa. E já. Quem é este? É, pronto. Porra. Ei, porra aí. Este não é parte de... Este é o... Esquece o nome. Desta coisa. Olha que se... Olha que se... Mas pronto. Há aqui um baú. Espero bem que... Que tem aqui. Tem? Não encontrei. Mas pronto. Descubra os riscais. Descubra, descubra, descubra. Descubra. Uma ideia melhor. Provavelmente que não é. Mas já. E se brindar... Olha aqui um baú. Caso de lanela. É o que é? Tinha de dizer que coisa. Ok. Ok. Para já. Bem. Ainda não encontrei arma. Mas talvez eu consiga neste pau. Não. Não consegui. Porra. Só vou-me curar então. Vila minha burrice. Mas pronto. E depois disso eu vou tentar encontrar a arma. E eu não sei porquê. Mas eu acho que encontrar a arma de bolas-neve para mim está a ser difícil. Porra. Olha aqui outro baú lendário. Já sim. Já sim caraca. Olha que bom. Melhor para mim. É aqui dois refrigerantes. Posso abrir isto. Põe mais outros dois. Mas eu não consigo apanhar. Só ver ali caixa. Pronto. Eu perdi. Eu sei que eu estava ali. Mas pronto. Se tiver aqui baús e se tiver um lendário eu vou-me pirar daqui. Ok. Não tem. Ainda bem. Eu vou-me a destruir esta pedra. Eu espero bem que eu não me apareça minis. Senão vou-me arrepender disto. Eu vou-me a destruir aqui. Na verdade não. Porque não apetece. Pronto. Agora vai para a safe e tentar encontrar o mal em que eu tenho lá a arma. Olha só. Olha o que é que está aqui. É um tipo qualquer. Ele já vai ser o que? O cara estava a dizer. Oh mano. Sniper a ser. Porra mano. O cara me mata como se não é tempo de perto. Porra. Pronto. Seja a tentativa. Esse gajo. Eu já estava nada à espera. Mas pronto. Ponha-se. E esse foi o arma que eu levei. Mas pronto. Será a tentativa. Sentar encontrar. A arma. E eu não estou com o meu corpo. Assim não vou conseguir a dança secreta. Olha pronto. Talvez eu consiga no outro vídeo. Talvez. Talvez. Não sei. Não sei. Não sei. Para aprender então vou para o clorinho de água. Aqui é o meu não. Ah é um barco. Olhem. Sabem mais. Acho que foi mais. É para o barco. Não sei porque. Mas tenho muita curiosidade. De ir para o barco. Acho que é um barco. Sim é um barco. É um barco. Ah é tipo. Parece aquele barco que estava no capítulo 2. Acho que o capítulo 2. Sim é para o barco. É um barco. Não sei. Ah é um airdrop. Ah é o que? Ah é espera. Ah é Jesus. Ah sim já. Caraca. Já comecei bem. Ei mano Jesus. Olha aqui. Ai valha meu Deus. Aqui tem tanta coisa. Jesus. Olha. Eu. Ah acho que vou começar a derrar aqui. Mais vezes. Cai aqui um airdrop. O que? Aí sim. Ou não. O barão lendário. Sai daqui. Puts. E aqui babá lendário. Acho que provavelmente ninguém vai me ver. Porque isto é um barco. Estava a ver que o gajo não voltava para a água. Estava a ver que o gajo não voltava para a água. Estava a ver. Encontrei. Olha cá. Não, 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 não. Por que fizeste isto? O cabrão da porcaria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso não vai ficar assim. Oh cabrão. Oh meu porra parou de dar dano. Chato. E aí. Lindo. Toda gente se lixou. E aí. Agora sim. Muito melhor. E eu ainda tenho isto. Eu tenho aqui um bom lute já, Jesus. Parece que este parque é bom até agora e eu já consegui encontrar. Posso relaxar, literalmente. E eu já tenho aqui um bom lute, eu já tenho a arma e agora só precisa de alguém para encontrar. Depois eu tiro um todo e está feito. Eu provavelmente vou aterrar aqui o resto. Eu acho que vou para ali algumas vezes no capítulo 3 de Temporadão. É porque ali querem um airdrop e depois é por cima que tinha spawnado ali um tubarão lento da área. Jesus, vou te matar, hein? Filha filha da puta, o gajo me tirou o cilidão. Mas não tem problema. Já fiz a missão. Agora vou voltar ao barco. E depois apanhar aquele cilidão. E está feito. Se eu não tivesse reparado naquele airdrop, provavelmente eu deixaria para trás. E se eu não matasse o tubarão eu não ia ter a minha curiosa arma. A minha espingarda automática lendária. Muito bem, está feito. E agora vou usar. E parece que isto aqui é balas do bazooka. Balas do bazooka é um pouco difícil de encontrar. É porque cada player só tem duas. Ou uma só. É porque talvez no fim da partida. Há muitas mais mesmo. Sem parar de ter o resto. Eu não acredito que tinha alguém aqui. Isto já está tudo partido, caralho. Isto não está bem. Isto não está bem, perro. Isto é o que? É um cofre. É um cofre. Olha bom. Vou fazer aquela esquema. Mas não me digas que eu cais uma coisa. Os botes aqui. Acho que tem aqui botes. Agora eu preciso de um animal. Não. Não é para transportar sapos. Eu precisava de uma galinha. Aqui galinhas. Nesta parte há galinhas. É que eu precisava mesmo de uma agora. Galinhas. Tem aqui alguma. Ah porra. Oh esperem. Se isto fosse duplas. Seria mais fácil de encontrar. Mas... Será que não é para transportar sapos? Ou não? Olha aí. Eu vou tentar. Talvez. Talvez não. Talvez não. Mas provavelmente não. Ande cá Ande cá Ande cá Ande cá Ande cá Ok acho que é impossível Acho que não dá para apanhar sapos Depois abrir o cofre Deixa eu fazer aqui um esquema Eu quero deslizar e ir para a beira dele Mas o gajo corre 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 Ok provavelmente que não dá Não dá Pronto eu vou deixar um cofre Para 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 trás Em que deve ter ali um lutebão Talvez Mas tem que encontrar aqui uma galinha É a minha esperança Aqui olha e tudo Que bom Eu vou apanhar Vai aqui um soldado Vou abrir isto Que eu vou meter Está feito Agora vou avançar o meu barraco A minha barra aqui está Olha pronto parece que não deu Já Então Se eu Se eu Se eu encontrar uma galinha E se o cofre Tiver na zona Eu vou para para a zona Porque tenho aqui um Eu tenho aqui um refrigerante Sei como é pouco Mas talvez eu poder ter levado os medic kits E eu não levo É porque agora Há os refrigerantes Há aqui uma galinha Há aqui uma galinha Mas há aqui uma coisa que Eu sei que aqui há alguma coisa Só Só aqui uma bala Há aqui uma porta das informações Então eu vou para lá Olha para apanhar As portas das medic kits É aqui o sitio É aqui Não sei Há aqui uma galinha Há aqui uma galinha Há cá Há uma galinha Está bem Há cá Há cá Há cá caralho Não Eu não vou ficar aqui 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 Mãe de tala putz Eu encontrei finalmente uma galinha Há cá galinha Não fojas Há cá Há cá Há cá Há cá Há cá por uma galinha Há cá por uma de galinha Por favor Há é É É extremamente importante Há cá Há cá Há cá Agora se tivesse que voltar Olha o titinho Há cá Há cá Caraga Então Eu acho que sei onde é que está o cofre Está na beira do meu barraco lindo Depois eu fui da sombra e eu pego o cofre e está feito Eu tenho aqui um medico mas... Eu me enganei por este lado Salta! I believe I can fly Para perder o sitio Acho que é mais para... Vou levar tanto dano para a Storm Pelo cofre Ah está ali está ali caraca Eu também só salto um dano por isso Estou bem Estou bem? Ok sim, talvez eu aguente Abre o cofre Uma galinha e eu Dois galinhas podes morrer Obrigado pela carne Só uma... Sério? A menos eu... Assim... É provavelmente o que é que eu tenho que utilizar Olha pronto, eu vou trocar por esta arma já Já que eu já fiz o desafio Eu não pulo nada mais Ok... Ok... E tu está a ser uma boa para a partida até? É melhor eu me amassar-me curar Mas eu não quero morrer Acho que vou Por pouco... Por pouco... Hummm... Corre Manel... Corre... Corre... Desliza Desliza... É... Consegui... Mas ainda por cima tenho que ir mais... Mas não é assim então... E eu... Eu... Quando de manhã entro para a água Totalmente assim... Espera aí... Por que eu não estou a conseguir a... Eu não... Eu não estou a conseguir deslizar... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Olha... Eu não consigo... Eu não sei por que... Olha pronto... Também vou fazer alguma coisa... Está feito... Só preciso ir por aqui... Agora sim... Conseguei... Conseguei... Aqui em baixo? Não... Já foi aberto... Muito bem... Seis daqui... Com... Eles vão aqui... E vazar... Mas já tem aqui um baú... Por isso... Já que ele... Está aqui? Então... Por que não? Não... Agora vaza... Está fácil... Não! Ai que tu não vais fugir Perdi o carro de lanar Fui mal de mira Morto Por que não Está terminando Está tudo Ah filha da putz Já te vi Já te vi cabrãozinho Já te vi Filha da putz Tira um escudo Eita É um covete 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 Vou pegar aqui o medkit Depois eu vou largar os cildões porque se for um gajo que constrói eu literalmente vou me arrepender. Mas pronto. Eu preciso usar uma arma em que dispara rápido se eles estiverem em vantagem. Se eu quiser ir para o airdrop tudo bem. Mas se não for está tudo bom. Não sei se isto é uma armadilha. Ui obrigado. Era bem que eu queria. Corno se ainda que eu gosto. Eu não sei onde é que eu gosto. Eu não sei onde é que eu gosto. Mas pronto. Vou ficar à espera. À espera. Bem. Pelo que eu vejo. Para esta mira. Tipo. Não é nada. Ainda não há sinal do tipo. E eu vou ter que me darme Storm para Storm. Ah. Estou aqui na. Estou a 6. Provavelmente é que ele pode estar nos arbustos mas acho que não viu. Já que ninguém foi para o airdrop. Está fácil. Está incrívelmente fácil. Está incrívelmente fácil. E eu vou desligar. A coisa. Quando eu falo. O microfone. Depois eu vou ver onde é que cuesta. Talvez seja aquela parte. Não sei. Mas acho que não é. Talvez seja aquela parte. Não sei. Mas acho que não é. Campar. Nem um camparsita. Mas agora. Como é que está o gajo? Porra. Está difícil. Mas não. Não é possível. Não. Eu já o vi. Não é possível. Não. 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 Estou longe de ir. Vamos lá Eu acho que sabia onde é que ele estava Sabia Uma espécie de mãe Vem me ver por causa do arbusto De potocas Estou bem Ah ele está ali A filha da poesia tinha a coroa Apesar de ter ganhado aquela win Em que foi para Aquelas vienas vienas gigantes Eu já não me ouvi Nono E assim já consegui a dança da vitória Mas pronto o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam no meu canal por favor E cliquem no sininho no programa para dar nenhuma notificação Estou no canal e tchau malta E aí E aí